É, mas surgiu uma coisa agora de que a Record está querendo de volta a Bianca Rinaldi. Ah, é? Que era a maior estrela da Record. A Record deixou ela embora, ela foi pra Globo, brilhou lá na Globo, né, fazendo a doutora Silvia aí. Lá teve uma cena bárbara ontem, na novela Tem Família. O papel dela ganhou bastante saque, né? É, exatamente. Agora a Record quer ela de volta. Eu acho difícil que ela volte, né, e acho difícil também que a Globo permita que ela volte, né. Tem a impressão que, certamente, o contrato dela vai ser renovado com a Globo e tal. Então, tomara que... Com essa história de falta de contratos aqui e ali e agora, acho que o ator tem que avaliar bem pra onde vai, né, onde vai querer ficar. É, e as emissoras também, porque abrem mão dos seus atores e depois querem de volta, aí precisa tomar cuidado, né, ou segura de uma vez. É verdade. Tem que arriscar um pouco também, né. Essa semana você falou da Angélica, né, que pode ser que ela tenha mais um programa na Globo, além do Estrelas, né, que perguntaram, a Geise, Natália, obrigada pelo e-mail, viu, Geise, ela tá perguntando isso, ela quer saber notícias da Angélica e dos filhos, ela quer de Surubim, Pernambuco. Ei, Surubim, grande beijo pra Pernambuco. Olha, é que eu saiba, a Angélica vai continuar com Estrelas, né, não tem ainda, talvez, eu falei, talvez, nessas novidades aí da Globo pra 2015, que é o cinquentenário da Globo, pode ser que pinte, né, alguma novidade também pra Angélica, que eu acho que ela merecia, que eu acho que ela vai bem como apresentadora, né, ela aprendeu, cresceu, evoluiu, né, a Xuxa, por exemplo, nunca conseguiu, né, ela e a Eliana conseguiram dar essa virada importante e tal pro público adulto e faz muito bem, então acho que ela merecia um programa maior que o Estrelas já lá na Globo, né. Vamos, tá bem com os filhos, tá apaixonada, mandou botar o nome da filhinha aqui no pulso, parece, ela escreveu Eva, né, em verdade, a filhinha que nasceu, estão felizes, estão vivendo bem, não há esse, toda hora tem alguém querendo separar o casal, mas não existe essa história, eles estão bem, estão felizes e tal. Eu fui ao casamento da Angélica, acompanhei tudo, eu acho que o casamento é um casamento que deu certo, tanto na vida pessoal, quanto profissionalmente, né. Acho que o casamento fez bem pros dois, profissionalmente os dois cresceram e tal. É verdade. Né, não sei, o Luciano agora tá numa fase meio complicada lá, o caldeirão dele precisa imediatamente se modificar, crescer, porque senão ele pode até dançar, né. O formato dele já cansou? É, eu acho que já cansou, então acho que precisa alguém fazer alguma coisa. Ele sempre tem quadros muito legais, né, mas a cada pouco os programas realmente precisam dar essa renovada, essa reciclada, senão não se mantém. Dá desde cenário, proposta, tudo mais, né. Diga aqui. É isso, então. Terminamos por hoje? É?